Oi gente, tudo bem? Hoje me deu uma vontade de fazer uma paçoca em casa. Sabe aquelas paçocas bem... Miguel? Ai, mamãe, fala oi. Ai, que lindo. Dança pra todo mundo ver. Dança. Então eu vou lá no mercado agora comprar os ingredientes. É bem facinho de achar. Oi, meu amor. Oi. Você quer falar de novo? Mamãe, vai lá no mercado. Mamãe, eu amo. É. Então chegando eu mostro pra vocês como é que faz a receitinha. Então vamos lá no mercado. Miguel? Oi? Oi? Oh, não. Pegar um leite condensado. Uma bolacha. E agora? Como que eu faço pra tirar esse bebê daqui? Hã? Vamos? Vamos pra casa? Então os ingredientes são esses aqui. Amendoim. Eu comprei esse amendoim já triturado, ó. Leite condensado. E um pacotinho de bolacha. Agora eu vou triturar um pacote. Vou triturar no liquidificador mesmo. Agora eu vou acrescentar aqui nessa tigela o amendoim. Ai! Oi. Vou colocar também a bolacha triturada. Tá olhando a mamãe? Tá um cheiro gostoso? É o papá? É. Agora eu vou acrescentar o leite condensado. Troquei de tigela porque aquela tava muito grande. Não tá todos os ingredientes misturados. Então eu vou colocar mais meia lata de leite condensado. Você quer mexer? Você ainda não pode comer amendoim. Mexe pra mamãe. Tá mexendo tudo? Não. Tá mexendo tudo? Não. E agora eu coloquei na geladeira. Eu vou deixar por 30 minutos. Ou até eu ver que ela tá bem durinha. Aí eu vou cortar e mostro pra vocês como é que vai ficar. E, gente, já tá pronta a minha paçoquinha. E olha isso. Que delícia que ficou. Vocês não fazem ideia de como isso aqui tá bom. Gente, tá muito, muito, muito gostoso. Então é isso. Essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo assim. Meio receita, meio vlog. Ficou com vontade? Faz aí em casa também. É muito facinho de fazer. Os ingredientes muito fáceis de encontrar no mercado. E se você fizer essa receita em casa, não esquece de me marcar lá no Instagram. Que é Vanessa Moraes Oficial. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.